Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nós trazemos uma reportagem de Karine Macièrer sobre o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres que desde cedo sabem o que querem e batalham por isso. E a agroindústria chácara Lírio do Brejo é a materialização de um sonho para mulheres de uma família de maquiné. O sonho de morar no meio rural e trabalhar perto da natureza tornou-se realidade para as irmãs Daniele, Sheila e Pietra Paz, que nasceram na cidade. Meu pai é urbano, urbanoide, ele sempre fala que é a depreciação do urbano. Ele nasceu e foi criado na cidade, mas sempre gostou do campo. Mas aquele campo, não aquele campo de produção, mas aquele campo de acampar. A minha mãe, ela é filha de agricultor, mas aquele agricultor que saiu do campo porque não conseguiu ter terra, que não conseguiu trabalho e foi trabalhar na cidade. Mas a minha mãe sempre preservou o gosto pela horta, pelo pomar, pela fruta colhida no pé. E eles foram criados e trabalharam a vida toda deles na cidade. Até que um dia eles cansaram. Cansaram de ver os filhos crescer longe deles, cansaram de não ter autonomia, cansaram de não poder ser donos do próprio destino. Então eles investiram tudo o que tinham na compra de uma terra e começaram a aprender de tudo. A construir, a cuidar do carro, a plantar, a colher, a processar. Então a gente é fruto disso, a gente foi criada nisso. A gente não sabia e a gente cresceu amando o campo, gostando dessa vida e aprendendo. Por isso que a gente valoriza coisas que a maior parte dos agricultores não valoriza. A gente valoriza o pequeno cultivo, a gente valoriza as panques, a gente resgata as panques, aprendeu a trabalhar com as panques. E este amor pelas plantas levou as três gurias a estudarem, a ocuparem espaços e a se encorajar para montar uma agroindústria. É, aqui na Chacra Lírio do Brejo nós somos uma família, as três irmãs, o pai e a mãe. Claro que a mãe está muito mais em casa, até porque ela tem problemas de saúde. O pai dá todo o suporte em todas as fases da propriedade. Mas a agroindústria realmente, quem entra somos nós três. Então, o papel da mulher já chama um pouco a atenção, digamos, porque a gente participa de todas as fases. Da colheita, processamento, a venda, tudo é feito pela gente. Então, é um diferencial porque, infelizmente, ainda as mulheres não ocupam esse espaço de uma forma mais ampla. Então, ao mesmo tempo que tem aquele protagonismo que o pessoal vê, ainda tem aquela estranheza. Ainda mais no ambiente rural, que ainda é bastante conservador. A Chacra Lírio do Brejo surgiu para agregar valor à banana, produto típico da região da encosta da Serra do Mar e às plantas medicinais não convencionais e pequenas frutas. A agroindústria, ela trouxe visibilidade para um trabalho que a gente já fazia há bastante tempo. A gente conseguiu, através do nosso conhecimento, das nossas experiências, da nossa história, como família e como neorurais, dar visibilidade para a biodiversidade que a gente sempre acreditava. É materializar a agroecologia, porque os nossos cultivos, além da banana, que é um produto comercial, a gente não vende para o caminhão. A gente processa e a gente torna ela um produto único. Agrega valor, que foi uma coisa que a gente estudou ao longo da nossa formação e faz com que pequenas quantidades da diversidade sejam vistas e sejam inseridas no dia a dia de forma prática, de forma simples, porque essa é a ideia, né? Uma banana a gente não consegue transportar na mochila, na bolsa, sem que ela estrague, sofra a coação do tempo. Mas uma banana desidratada, ela dura muito tempo. E daí, ao invés de comer um salgadinho ou um biscoitinho, que é processado, muitas vezes o que é processado, você tem uma bananinha, que é uma fruta vinda da agricultura familiar, que tem uma história. E isso, sim, foi uma coisa que valorizou, que agregou e que nos deixa muito felizes. E todas as etapas de agroindustrialização são feitas por elas, incluindo a colheita, lavagem, secagem, processamento e embalagem. A gente tem 11 produtos. E qual é o objetivo de vocês para o futuro? Aumentar mais a diversidade de produtos. Porque a gente já começou, o nosso carro-chefe é a banana. Então a gente tem a banana em diversas opções. Daí tem a farinha da banana verde, tem a cúrcuma, que é o açafrão da terra, o maior inflamatório da natureza. A gente tem daí os compostos de frutas e ervas e os mix, que tanto servem para o chá, para o chimarrão, para os drinks, com alcoólicos ou não alcoólicos, para sucos. E quantas frutinhas diversas, frutas da biodiversidade, que para se inserir, se resgatar, porque tem muita criança que não conhece uma Fisales, não conhece uma Amora, uma Framboesa. E onde é que vocês comercializam a produção? Bom, atualmente a gente tem uma feira municipal que a gente participa, mas a gente também está distribuindo para lojinhas de produtos naturais, a gente faz parcerias, tem alguns cafés que a gente está distribuindo, que ficam assim no caminho das cachoeiras, e a gente está colocando o nosso produto no mercado online. Ali é no mercado livre, a gente comercializa também através do Instagram e de um aplicativo do WhatsApp, que é o catálogo. Então é através dali que a gente vai fazendo, onde a gente consegue até enviar os produtos para todo o país. Para a legalização dos produtos e da agroindústria, as gurias contaram com o apoio da Emater. Bom, as meninas nos procuraram, então, com a intenção de fazer a agroindústria para processamento do produto que elas têm na chácara. De imediato, a gente propôs a elaboração de um projeto, juntamente com a Coordenadoria de Saúde de Osório, e começamos a desenvolver o projeto e todas as documentações necessárias para que elas acessassem o programa da agroindústria familiar do Estado, e começou a construção, então, de alguma coisa que fosse direcionada à necessidade delas. A Emater, então, auxiliou em todas as etapas do projeto, desde a legalização, do funcionamento, do desenvolvimento de rótulo, e hoje também a gente já acessora alguma coisa em acesso a mercados, feiras. Esse empreendimento tem um grande diferencial de mercado, que são os produtos inovadores. Eles vêm de uma região litorânea, do Rio Grande do Sul, que a base da produção primária é a banana. Então, eles estão ofertando produtos derivados da banana, banana passas, banana passas com alguns ingredientes, farinha de banana, e trazendo essa inovação no formato de venda, a partir da produção in natura. É um empreendimento que é gerido por mulheres, as mulheres estão à frente do empreendimento, e participam de todo o processo, desde a produção da matéria-prima, da parte do beneficiamento dentro da indústria, e a comercialização. Então, é uma agroindústria que tem esse diferencial, porque eles buscam um novo formato de comer frutas. E, futuramente, tem um mercado a ser expandido. Como é um produto muito novo, as pessoas não estão acostumadas, e a nossa proposta foi sempre ser um agregado. Ela não é para ser o centro da alimentação, ou ser uma coisa principal. Ela é para entrar primeiro através da curiosidade, da praticidade, e depois ganhar a confiança e transformar os hábitos. E hoje, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, elas não moram em grandes famílias. E daí, uma pequena porção, ela é prática, prática para carregar, prática para ter em casa, fica mais acessível também. E, por ser novo, as pessoas têm que provar. Ninguém vai comprar um quilo de bananas hidratadas se nunca comer uma. Agora, um pacotinho é mais fácil, e depois que gosta, vai provando mais e mais. E também a gente procura diversificar. A gente tem quatro tipos de bananas. Na verdade, são oito, sete tipos de bananas, apresentações diferentes, para que a pessoa possa provar, se encantar, e daí também voltar a consumir, inserindo isso aos poucos, no dia a dia.